Responda, você que roubou o sismi de cristal? Não, senhor rei, eu acabei de achar no meu paletó. E como ele chegou aí? Bom, eu não sei, eu só sei que meu paletó estava perdido, eu fiquei procurando e não achava em lugar nenhum. E ele apareceu com o sismi no bolso? Senhor rei, nem o Miguel e nem ninguém nesta família é capaz de roubar nada. Olhem o que acham que eu sou. Mentir só complica a situação. Mas não é uma mentira, acabamos de encontrar no paletó, nós nunca tivemos nada. Não se intrometa mais. Você foi cúmplice do seu marido. Não, senhor rei, eu vou pedir pra não envolver a minha esposa nisso. Ela não tem nada a ver. Ela só está explicando o que está acontecendo. Sim, então agiu sozinho. Confesse. Senhor rei, eu repito, isso é apenas um mal entendido. O senhor tem que acreditar em nós dois. Eu não tenho que fazer nada. A única. Muito valiosa. A senhora Sharon não vai perdoar vocês facilmente. É uma vergonha ter manchado o seu nome dessa maneira. Tínhamos muito respeito por você e sua família. Senhor rei, me deixa falar uma coisa, eu sou um homem de bem. Eu jamais toquei em alguma coisa que não fosse minha. O senhor acha que em todas as casas em que eu já trabalhei, eu tive um problema com esses? Jamais. Eu dou a minha palavra. Eu não sou culpado por este robô. Eu gostaria de acreditar, valente. Mas todas as evidências apontam pra você. Agora, se me permitem, eu vou falar com a senhora Sharon. Pra ver como proceder. E eu recomendo já irem procurando um novo trabalho. Pronto. 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 E vei, eu vou falar com o quarto.